As câmeras de segurança da padaria registraram o furto. O ladrão teve tempo para entrar no estabelecimento. Ele tenta uma vez, não consegue abrir a porta. Sai, pega alguma coisa e volta. Até que consegue entrar. Mais um furto na região noroeste. Por aqui o pessoal não sabe mais o que fazer. É investimento em câmeras, alarme, tudo quanto há. Mas isso não inibe a bandidagem. Os malandros estão escolhendo qual comércio eles vão invadir todo dia. Aqui, por exemplo, nessa panificadora, tem menos de dois anos que eles estão instalados aqui. Vai fazer dois anos próximo agora. Quatro vezes já entraram aqui. Uma vez, olha lá a câmera lá. Essa câmera que registrou o bandido chegando durante a madrugada, ela está aí agora com aquela proteção, inclusive, que vocês estão vendo. Com aquela gradinha. O investimento teve que ser maior ainda. Além da câmera, tem que colocar a proteção para proteger o aparelho. Porque em uma das vezes, o marginal levou até as câmeras. Na madrugada, ele abriu aqui o portão, forçou. Olha o prejuízo aí, olha o prejuízo. E aí, ele entrou. Entrou e fez o que quis. E a sensação de insegurança está muito grande, né? Demais, aqui a região noroeste está desprovida, assim, de segurança. Está difícil. Foi quatro vezes em menos de um ano. Até as câmeras que eram para inibir eles, levaram. Até as câmeras. Da última agora, eles levaram o dinheiro. Aí, como a gente instalou outras câmeras, mais um prejuízo por causa deles, começou a disparar o alarme. Ele pegou o dinheiro e o celular que estava no caixa. E foi embora correndo. Pensamos, vamos reforçar. Temos reforçamento na porta, vamos reforçar. Entraram no meu vizinho essa noite. E pelas imagens, até parece que é o mesmo. Parece que é o mesmo? Pelas imagens, parece que é o mesmo. Como é que foi no seu caso? No meu caso, foi final de semana, né? Foi de sábado para domingo. Segunda-feira, vim trabalhar. Chegou lá, minhas ferramentas furtaram tudo. Levaram chave de fenda, chave de roda, alicate. Levaram até rádio que tinha lá de carro furtado. Levaram tudo. Fizeram limpa lá na minha oficina. Você está com a oficina aqui há quanto tempo? Há de 15 anos. 15 anos. E eu vou falar a verdade, está difícil de trabalhar aqui. Muito difícil. A segurança aqui está muito, muito pouca mesmo. Dessa vez que entraram lá, você contabiliza aí prejuízo de quanto, mais ou menos? 3 mil, mais ou menos, quase de mil reais. Fora eu tive que instalar a segurança, né? De colocar a câmera. Porque do jeito que está, ela está totalmente inexplicável. Porque em qualquer hora, isso pode ser roubado, entendeu? Não sei o que nem o que a gente vai fazer. E a bandidagem não está fazendo distinção, não. Entra em panificadora, lanchonete, oficina mecânica, farmácia também. O Alexandro está aqui há um bom tempo. E de uns tempos para cá, parece que o negócio está mais complicado ainda, né? Ora, está pior, cara. De um tempo para cá, a bandidagem está pior ainda, né? Aqui a todo mês, geralmente, é um furto aqui que acontece. Na drogaria, é na padaria aqui. Na oficina dos meninos, eles entraram também semana passada. Entrou na distribuidora aqui do nosso lado também, aqui para o lado de cima. Aqui na farmácia, já entraram quantas vezes e levaram o que já? Aqui já entrou, levou dinheiro, celular. Só aqui eu já perdi quatro celulares. Fora o dinheiro que leva, né? Máquina de cartão também já levaram, nossa. Então é muita coisa que eles, quando vêm, eles levam. Noite passada, entraram numa mercearia que fica aqui duas quadras, ali para cima. Pelas imagens, a desconfiança é que seja o mesmo ladrão que também entrou aqui na panificadora alguns dias antes. O Benildo que toca lá na mercearia, como é que foi? Então, eu acordei essa noite com os vizinhos chamando, bem de manhãzinha, né? Me chamando, dizendo que tinha sido arrombada a minha porta. Aí eu saio de casa, fui olhar, vi que tinha sido arrombado bem no meio da porta, né? Entrando no meu comércio, pegando todas as moedas e o dinheiro de que eu ia fazer os trocos hoje, né? Então, levaram todas as notas de papéis e as moedas. Prejuízo de quanto, você acha? Eu acho que um pouco mais de 300 reais, né? E dinheiro e alguns itens do mercadinho que a gente não sabe. E a porta estragou também? Estragou a porta, mas a gente já deu uma consertada, né? Agora estamos em busca, para ver se a gente descobre quem é esse malandro, né? Que está aqui na região, aterrorizando aqui. Vocês acham que é o mesmo que entrou aqui na panificadora? Pelas imagens que eu vi, eu acho que seja o mesmo da pessoa. Tá difícil trabalhar aqui na Noroeste? Tá complicado, viu? É três castos bem pertinho um do outro, então provavelmente posso ser a mesma pessoa.